Bom, acompanhando aqui na rua, ao contrário, aqui na rua que fica atrás, aqui na forma que na rua Jerusalém é a rua que fica a rádio onde a torre caiu. Mas nos deparamos com essa situação agora. Depois da forte tempestade também, nós nos deparamos aqui na rua Jerusalém, quando nos acompanhamos aqui, olha, nós podemos ver tanto pra baixo quanto pra cima. Aqui é impossível passar de carro. A nossa equipe de reportagem tentou chegar aqui até a localidade onde fica a rádio, um local de difícil acesso. Nós não conseguimos obter o resultado positivo que é chegar até a rádio aí com o nosso carro. Ou seja, não tem como trafegar por aqui de carro. Aqui nessa rua só passa motos. Essa aqui é a rua Jerusalém do bairro Bela Vista. Como você vai me acompanhar agora aqui, por gentileza? Acompanha comigo, olha só. Nesse local aqui é onde nós passaremos pra irmos de carro até o local onde fica a rádio. Como nós podemos ver, só tem um trio aqui pra passar uma moto. Infelizmente, os moradores aqui se encontram nessa situação. Carro, nem pensar. Somente moto, bicicleta ou a pé. Essa, só lembrando mais uma vez aqui, é a rua Jerusalém, aqui do bairro Bela Vista. Mais uma rua esquecida aqui no nosso município. Nós estamos agora aqui com a Claudemira, que é moradora aqui do bairro, que se encontra em grandes dificuldades. Claudemira, como nós ficamos sabendo aqui, você já sofreu até um acidente. Quer dever desses buracos aqui? Fala um pouco mais pra gente aqui das dificuldades que você tem ao chegar pra estar na sua casa aqui. É, porque vocês veem, né, tanto buraco aí, né, nós já caiu gente aqui dentro desses buracos aqui, ó, de mota. Eu vim atravessando pra vir aqui na casa da vizinha ali, ó, escorreguei ali a gestante do jeito que eu tô, né, caí ali, ó, dentro daqueles buracos ali, ó. A questão dessa rua, né, que a gente necessita da nossa rua arrumada aqui, ó. Vocês veem a situação que tá aí, ó, vocês veem. Alguém aqui já tentou falar com o secretário, com alguém lá da prefeitura, já tentou falar com eles? Já, nós já foi lá, já soltou três meses pra arrumar, mas nunca resolveu. Os vereadores passam aqui direto, direto aqui ver essa situação aí e nunca falaram nada. Olha, a dificuldade que é muito grande, nós vimos ali o portão de alguns moradores que não tem acesso nem a entrar dentro de casa. Às vezes, assim, quando você já tentou pedir ajuda, assim, pra você sair de uma hora, um momento de emergência, assim, que você tá passando mal porque você tá grávida, como que você faz pra sair daqui tão rápido, assim? É, por aqui a gente não passa mais, por aqui a gente usa mais pra sair, pra ir pra igreja, né, tem acesso a outra rua, né. Mas só que é difícil, igual ela que mora aqui, ó, a outra mora ali, ó, é difícil passar a vizinha ali, ó, passar aqui de moto, ó. A iluminação, agora, até que agora, se esse dia, que eles arrumaram, de tanto nós reclamar. Pra baixo não tem, não, só que agora que eles arrumaram, se esse dia, que nós reclamou. Meu esposo mesmo foi pelo Facebook e mandou mensagem pra eles, aí agora que eles vêm arrumar essa iluminação aí. Então, a reivindicação dos moradores aqui, né, que reivindicam aí a questão de arrumar as ruas. A iluminação arrumou na parte de cima, a parte de baixo, que fica aqui, próxima, que alguns moradores, ao setor de chacras, onde nós podemos ver aqui embaixo, não tem iluminação. E a decadência da rua é essa, como você está acompanhando aí, como você tá vendo aqui, né, na frente da casa dela. Se acaso tivesse um carro, não poderia chegar com um carro em casa, teria que deixar aí, na rua, em outro lugar qualquer. No caso da Cláudia Meira aqui, né, ela mora na casa um pouco mais acima. Pra ela ter acesso à rua, ela sai pelo outro quintal. Ela já não sai mais por essa rua aqui, né, porque tá difícil acesso. No caso dela, ela tá distante. Alguns dias atrás, sofreu até um acidente, veio cair aqui, né, devido a essa situação que você acompanha, que você está vendo aí em nosso monitor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Legenda Adriana Zanotto